O tempo de vitória na tua vida vai esmagar esse tempo de prova que você está enfrentando. Deixa eu te dizer, para cada ano de prova que você está passando, Deus vai restituir 10 anos de bênção, de prosperidade sobre a tua casa. Eu lembro que José, com 17 anos, ele foi parar no Egito. Ele levou 13 anos de prova no Egito. Com 30 anos, mais ou menos, ele se tornou governador. Agora faça os cálculos. 30 anos ele se tornou governador. Ele veio a morrer com 110 anos. De 30 para 110 dá 80. Preste atenção, foi 13 anos de prova e 80 anos de bênção. Meu Deus do céu, esse tempo que você está passando de prova é fichinha para o tempo de vitória que Deus está preparando para você. Se prepara, fica ligado. Porque o tempo de restituição está descendo sobre a tua vida. Receba em nome do Senhor Jesus.